E acho que o Diniz é mais, digamos, perdoado por ser mais jovem, por ter mais, assim, digamos, trabalhos promissores no início da carreira, por ser um cara mais legal, etc. Mas o trabalho que ele faz no São Paulo é indefensável, é muito ruim e é mais ou menos a mesma coisa que ele fez nos outros grandes clubes como o Atlético Paranense e Fluminense. Essa semana que você descreveu, Tironi, ela demonstra que os problemas do São Paulo, do Diniz, não são só no campo. O tal dom que ele teria de comandar pessoas, grupos, etc., se mostrou completamente frágil e o ambiente do São Paulo, de fato, está contaminado completamente. E as saídas desses jogadores que você falou, todos por insatisfação, o Hernandes acabou ficando convencido por muita gente mais antiga do São Paulo a continuar, mostra que o ambiente está deteriorado e tudo mais. O epílogo, eu acho, pós-partida, durante aquela live no canal que o Juca assistiu, foram as entrevistas do Raí e do Diniz. Eles são duas pessoas que vivem em um mundo paralelo e acho que o Diniz sempre viveu. O Raí, enquanto jogador, não vivia fora da carreira de jogador, ele vive. E acho como diretor, e vai arranhando a cada passo, a cada atitude, a cada entrevista, a sua imagem gloriosa de um dos maiores jogadores da história do São Paulo. Dá até pena. É mais ou menos o processo do Roberto Dinamite. No Vasco, o Vasco hoje líder. O Roberto Dinamite, para a nova geração de vascaínos, não é o maior jogador da história do Vasco, é o presidente que foi muito mal no Vasco. Para os jovens que não viram o Raí jogar, o Raí é um dos piores dirigentes da história do São Paulo e é. É uma coisa louca isso. Então, nós estamos nessa situação, vivendo um contexto que a gente já sabe muito bem qual é, mas quem está dentro não reage. Nem os jogadores, nem a comissão técnica, nem a direção. O Juca falou da ameaça de Z4, de queda. Ela é real, sempre num clube grande, que vive intensamente uma crise e que vai trocar o comando daqui a quatro meses e que está à deriva, com um treinador acostumado a colocar seus times na zona de rebaixamento. O time do Diniz não tem reação. E acho que as atitudes dos jogadores, as expressões, vocês falaram muito bem. Esses detalhes, eles mostram muito no futebol. Agora, ainda mais, sem torcida. A torcida, ela é capaz de reinventar um time, de mudar um jogo, de salvar um time do rebaixamento e de diluir a falta de comando, às vezes, que um treinador ou uma direção tem num time quando a partida está sendo realizada. Sem torcida, fica muito claro o que é o São Paulo hoje. O jogo foi apitado pelo Roger, técnico do Bahia, o tempo todo. Não sei se vocês notaram, tinha um apito, tal, tal. E os berros do Roger, enquanto o São Paulo era uma passividade sepulcral em sua casa. E eu não vejo outra alternativa, qual aqui o Barcelona, outro grande time, aquele time tão encantado da Europa, fez num momento meio que parecido com o do São Paulo. Uma crise, uma troca de presidente em breve e, depois de um vexame, a substituição da direção do comando, dos dirigentes ao treinador, numa atitude, num choque, como você falou, num choque. Para quem está anestesiado, não adianta esse choque. E o São Paulo está anestesiado no momento. Não vai ser o Raí e o Alexandre Passa, o seu braço direito, que vão ter a noção de qual é o momento, por exemplo, de trocar o comando técnico e trocar o Diniz. Eles estão nessa realidade paralela que eu falei e vão morrer abraçados dessa forma. Tem que ter uma substituição de cima para baixo. Não tem mais de onde tirar alguma coisa. E eu acho que o Fernando Diniz vai ter sérias dificuldades, depois que sair do São Paulo, de retomar a sua carreira, que era promissora para alguns lá atrás, e que foi se tornando uma decepção atrás de decepção. Do Atlético para o Fluminense, do Fluminense para o São Paulo, do São Paulo não sei para onde. O Fluminense para o Fluminense é um Raí e o Alexandre Passa.